É a minha lealdade, sei lá. Ok, faço para ti. A história é o mal. Eu posso brincar com o teu coração? Pela humildade de ficar. O que escreve com o azul por dentro? Achas? O que é que eu escrevo? Do lado mau. Este é o lado bom. Porque é isso que me vai sempre marcar. Qualquer coisa, mas isso que me vai sempre marcar. Não é? Vai sempre marcar. Mas o que é que eu queria fazer aqui? O lá não queria dizer que poderia ficar, posso lutar pelos dois? Pelos dois irem lutar. Sim. Pelos dois irem lutar. Exato. Tem de ser sempre. Se ficar, se ficar, se ficar, partidas irão continuar. Sim. Com partidas irei continuar. Não. Então, se ficar, as partidas irão continuar. Exato. As partidas... PPT. As partidas PPT irão continuar. Irão continuar. Mais. Se ficar, as risotas... Não, se ficar... Se ficar, assim irão continuar. Não, já tenho que continuar. Pelo amor, ficar... Para assim... Se ficar... Se ficar, a van irá esperar. Escreve uma palavra grande. Se ficar, a minha humildade irá marcar. Paralelopípedo. Exato. Paralelopípedo. 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 Que é isso? É isso que queres dizer? Paralelopípedo. É um paralelo da rua. Paralelopípedo é aquele cubo... Não é um cubo, é um quadrado. A minha humildade ao meu coração. É os lados paralelos. Mas agora queres que eu vou ver mal. Não tem nada a ver. Olha, vamos ter rápido. Minha. Minha. Dizem uma... Uma frase... Uma frase... Uma palavra difícil de dizer, Petra. Eu tenho expliquei outra coisa. Se ficar a minha... Petra. Como mente... Hã? Como mente... Se irá... Como mente... É comum... Mente... O momento... O que tenho em comum... Irei marcar. Uma palavra difícil... Uma palavra difícil para ele dizer. Se ficar... Se ficar a minha... Essência... Irei afirmar. Não. Achas? Sim. Aquela hormonal que eu vim... Já afirmaste. Ele sabe dizer. Sabe? Ou outra. Essência é como dizeste, não é? Essência. Essência. Vou sentir bom flexo, não é? Se ficar... A minha essência... Outra... Outra... Irá estar. Irá sempre estar. Irá sempre estar. Exatamente. Essa palavra sempre muda tudo. Estar. Estar. E agora... Qual era a outra? Hã? 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 Eu sei que não irá partir. Pega este vermelho. Já está mais coiso. Ah, está? Não, nunca posso falar sobre isso aí, não é? Ah, não conseguiste falar. De um lado tem o... O lado bom, se ficar. O lado mau, se ficar. Tem o lado mau, se ficar. Com o vano não irei estar. Olha, a palavra que eu ponho aqui. Mas primeiro falas o mau, depois falas o bom. Para as pessoas ficarem com a ideia. Eu não preciso da palavra. Acho que não ia dizer isso, não é? O que é que achas, Presidente de Campanha? Hum? Então, isto é a favor. Agora, afinal, tu és contra. Leitoral? Tá. Ótimo. O coração é contra. Eu sou contra. Eu não quero dizer o que não fazemos, é aquilo que tu és, percebes? Eu acho que viste continuar a fazer, tipo... Ficar. Não. Eu sou contra. Não. Não. Eu sou contra. Eu sou contra. Não, porque agora, para eu não vá numas fora, pessoas que estão... Tipo, já que estás minimamente com todos, não é? Pois é. Estão umas das coisas más. Coisa que estavas a pensar. Aqui no início. Mas o que eu tenho a dizer é... Se ficar, deles dois irem a lutar. Se ficar, a Vânia irá esperar. Se ficar, as Vânia irá esperar. Se ficar, as Vânia irá continuar. Tendo a vantagem estar só quem euraci emulation. Ou seja, aquele 꺾imento é fácil zombie, docente para quem você estar fazendo? Ok. É.